Oi migas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer um maquia e bebe junto com vocês. Gente, não sei o que vai dar nesse vídeo, tá? Mas eu espero que vocês gostem. Eu vou ir devagar também, né? Porque senão, né, não vou conseguir finalizar a maquiagem. Então eu tenho que ir devagar com a dor. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Estamos em plena, no caso eu, sou em plena véspera de Natal. Hoje é dia 24, tá bom? E aí eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Inclusive foi ideia de uma amiga minha, a Elaine Padilha, tá bom? Inclusive ela tem um canal aqui no YouTube também. Vou deixar o link dela aqui no bloco de informações, tá bom? Um beijo. Amiga, obrigada aí pela ideia de vídeo. Eu amei. Espero que dê bom, tá? Que se não der bom, a culpa é sua, viu? Fique ciente disso. Gente, então é isso. Espero que vocês gostem. Estou até atrasada, então bora pro vídeo. Então se você é nova por aqui, já se inscreve aqui embaixo, deixa bastante like pra ajudar, tá bom? E me siga também lá no Instagram, que vai estar passando aqui na telinha. Então, bora pro vídeo. Bom, amigas, vou começar colocando a minha bela tiara, né? Pra não sujar o cabelo. Gente, o que eu vou beber? Vai ser uma coisa só, tá? Já deixa eu falar assim pra vocês, que eu estou com fome, não me alimentei ainda, tá bom? E vou começar a beber, gente. Vê se pode um negócio desse. Já tô com a minha roupa, tá? De Natal. No final do vídeo eu mostro pra vocês aí o meu look, tá? Então, bora lá, gente. Minha irmã também, cheia de mensagem. Bom, o que eu vou beber? Vinho, tá bom? Não vou mostrar a marca, porque, né, não estou sendo patrocinada. Então, é vinho, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Vou colocar no copo aqui agora. E, gente, como que vai ser? Cada passo de maquiagem é um gole. Misericórdia. Olha isso, minha gente. Parece Coca-Cola, né? Então, vamos lá, gente. Misericórdia. Deus abençoe que deu tudo certo esse vídeo. Amém. Bom, pra começar, já vou dar um gole, né? Pra já começar o vídeo aí. É gostoso, gente. Esse vinho é doce. Muito bom. Esse que é o ruim, né? Que te embebeda rápido, misericórdia. Vou começar pela sobrancelha, tá? Eu vou usar esse triozinho aqui, ó. De sobrancelhas da Evina Make, tá bom? E aí eu vou usar esse tonzinho aqui, que é o mais escurinho, pra preencher a minha sobrancelha. Gente, eu não fiz a minha sobrancelha. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso que eu não fiz? Mas fazer o quê? É a vida, né, gente? Infelizmente. Bom, gente. Delimitei aqui igual a minha cara. Tá diferente uma da outra? Com certeza tá. Mas vai ficar assim mesmo, entendeu? Vamos para o próximo passo. Vou tomar mais um gole aqui, né? Ó. Cada passo de maquiagem é um gole, né, gente? Agora, gente, vamos para a parte do primer, tá? Vou usar esse daqui, ó. O primer Hidra da Nina Cifres, tá bom? Gente, vou pro outro lado. Ai, tem um pessoal ali ouvindo música. Tomara que não esteja dando pra vocês ouvirem, né? Senão vai dar direito no meu vídeo. Tá bom, né, gente? É Natal. Então, ó, apico e venho dando batidinhas com o dedo. Nessas áreas que eu tenho mais poras, né, delatadas. Que é aqui, ó, nessa região e no nariz, tá? Então, vem, ó, dando batidinhas até espalhar todo o produto. Gente, eu gosto bastante desse primer. Ele realmente suaviza os poros, sabe? Ele é muito, muito bom. Eu gosto bastante. Bom, amigas, vamos para o próximo passo, né? Vou tomar mais um gole aqui. Negócio ruim. Gente, eu vou misturar duas bases, tá? Viver de corte. Aqui, ó. Já tô perdendo as coisas já. Vocês não tem noção. Eu vou misturar um pouco da Bruna Tavares, tá? Da base da Bruna. Já tem resenha aqui no canal, tá? E vou misturar um pouquinho da base da Boca Rosa, tá? Aqui também já tem resenha aqui no canal, tá? Então, vou espalhar aqui um pouquinho as duas. Vou espalhar não, gente, misericórdia. Tô falando tudo errado já. Vou fazer assim, porque essa base aqui é ótima pra respingar na roupa, né? Ó. Vou aplicar um pouco dessa e um pouco da base da Bruna. As duas, gente, tem uma cobertura muito boa. Eu gosto da cobertura das duas, sabe? Aí eu quis misturar um pouquinho, né? De cada uma. Ó. Então vai ser isso. E aí agora eu vou vir com a esponjinha da Marissa Ad, tá? Que tá podre de sorriso, muito escuro. E aí eu venho dando, ó, batidinhas por toda a minha base. Pronto, amiga. Já terminei aqui de espalhar a minha base. Agora eu vou vir selando com pó. Eu não vou aplicar corretivo, porque as duas bases, elas têm bastante cobertura. Então acho que não tem necessidade, tá bom? E agora eu vou vir com pó. Deixa eu tomar mais um gole aqui. Agora eu vou vir com pó da Evina Make, tá? Esse daqui é na cor 03. E aí, ó, eu venho selando bem a minha pele, viu? Principalmente aqui abaixo, ó. Tô olhando pra cima, gente, porque eu tô olhando ali no espelho, tá? Mas ignorem. Ó, selo bem aqui embaixo, gente, porque eu tenho bastante linhas, né? De expressão. Então, pra não acumular muita base ali, eu já venho selando bem, tá? Deixar bem seladinho. Que aí não acontece da base ficar acumulando e ficar aquele brancão aqui embaixo. Ó, selo bem meu rosto, né? Pra essa pele segurar bem no meu rosto, minha filha. Porque hoje eu não tenho hora pra dormir, não, viu? Gente, só falta eu pra ficar pronta. Sério, acho que eu tô falando tudo errado, né? Só falta eu. Só falta eu pra ficar pronta. O Edu já tá pronto, a Alice também. Já arrumei ela. Só falta eu mesmo, querida. Que a mãe é sempre a última, né? Sempre a última. Incrível. Gente, eu falei pro meu pai que eu ia chegar lá 7,6. Agora, deixa eu ver aqui. Agora é 7,55, tá? Pontualidade? Não temos. Mas tá tudo certo. Meu pai vai me entender, eu tenho certeza. Agora vamos para o contorno. Eu vou usar um contorno em pó hoje, tá? Esse daqui da Miss Lari, na referência ML300. Ai. Eu vou ver um pincel aqui, gente. Vou pegar um pincelzinho aqui. E, ó, vou pegar um pãozinho mais escuro, né? Claro. E vou vir, gente, fazendo um contorninho aqui leve, tá? Não vou exagerar hoje, não. Quero uma coisinha mais... Mas de boa, né, gente? Só pra tirar mesmo essa cara pálida, né? Que não dá, né, gente? Pra aplicar só a base e ficar com a cara branca, né? Tem que voltar aí as sombras no rosto, né? Vocês sabem que quando a gente aplica base, a base tira toda a sombra natural do nosso rosto, né? Então é por isso que tem todos esses passos da maquiagem. Não é à toa, não, que a gente vai meter um monte de coisa na cara, não. Tá, queridas? Né? Que tem gente que acha que a gente passa muita coisa, né? É nem isso, não, tá? Vou pegar agora um pincelzinho de esfumar pequenininho. Vou pegar mais um pouquinho de contorno. E eu tô suando, tá? Já tô suando. Acho que já tem alguma coisa fazendo efeito. Agora eu vou vir com o blush, esse daqui da Belly Angel. É o B017. E aí, eu vou vir com o meu pincelzinho da Macrylan, que é o 03, do kit inspirado em você. E aí, gente, eu vou pegar o blush aqui e tomar cuidado, porque o bichinho é pigmentado, entendeu? Minha gata tá meando querendo entrar no quarto. ó, como ele é pigmentado, tá vendo? A gente não toma cuidado, filha. Você fica a filó rapidinho que você nem vê. Você nem sente, viu? Ó, tresquei o pincel aqui e já tá aparecendo a filó já. Mas eu não tô nem aí, entendeu? porque o blush é meu, o blush é meu também. O blush é do jeito que você quiser. Tá ótimo pra mim. Agora eu vou vir com o iluminador. Gente, calor. Eu vou usar esse meu favorito, gente. Deixa eu abrir a porta pra minha gata. Pera aí. Ó, gente, ó. Essa preta aqui, viu? Tá meando, tá aparecendo meu vídeo, tá? Ó, meando querendo entrar. Vê se eu posso, gente, com isso, tá? Não posso nem gravar em paz, não, que os outros ficam meando querendo entrar no quarto, não. Meu Deus, gente. Então, vamos pro iluminador, tá? Eu vou usar o meu favorito da vida, que é esse daqui da Belly Angel. É a referência T009. Não sei se eu já tomei um gole, mas se eu tiver tomado, eu vou tomar outro, né? Porque eu não lembro, mas eu acho que não. Vamos mais um, tá? Bom, gente, esse negócio de álcool aí não é fácil não, né? Vou vir com o meu pisozinho de esfumar. Vou pegar a cor que eu mais gosto de usar, gente, que é essa daqui que tá com furo já no meio, né? E vou... Gente, olha isso. Olha isso. É a coisa mais linda do planeta Terra, tá? Quem falar que não, gente, sério, sinceramente, não sei, tá? Porque é, sim, a coisa mais linda do mundo. Ó, e aí eu passo no arco do cupido, na pontinha do nariz, passo aqui em cima do nariz também, ó. porque, assim, a pessoa gosta de brilho, entendeu? Então, eu uso o mesmo e abuso porque eu amo, gente. Sério, eu sou apaixonada. Gente, sério, eu amo o Natal. Confesso que não estou tão animada, né, gente? Porque, assim, eu penso assim, com tanto de coisa ruim que tá acontecendo no mundo, a gente sabe, né, que o nosso 2020 foi, assim, horrível, né? Foi horrível, sim, por causa desse coronavírus, né, por causa desse covid. Acabou com o nosso ano. Então, assim, muitas famílias perderam entes queridos, né? Muitas pessoas morreram, gente. Nossa, tanto pessoas anônimas, né, quanto pessoas famosas. Então, isso é muito triste, né? Eu não quero nunca passar o que essas pessoas façam de perder alguém próximo. Porque, sério, gente, eu acho que eu não aguento, não. Eu não aguento, não. Perder a gente da família próxima, não. Gente, é muito, muito triste. Então, eu acho que deve ser por causa disso que eu não tô tão animada, assim, uau, é Natal, nossa, aquela coisa toda, né? Mas eu tô feliz também por estar viva, por estar aqui com pessoas que eu gosto, com a minha família, com gente que eu amo muito, né? E eu agradeço a Deus por isso, né? Hoje não é dia, gente, de Papai Noel coisa nenhuma. Hoje é aniversário de Jesus, né? Então, agradeça a Deus por estar aqui, né? Porque se não fosse por ele, gente, o que seria de nós, né? Então, vamos continuar. Segue o baile aqui. Aí, gente, eu não sei o que que eu faço no olho. Eu não sei se eu faço um esfumado vermelho e passo glitter dourado no começo. Ou se eu faço um esfumado marrom e passo glitter dourado no meio, no começo, né? Eu sei que o glitter dourado vai, agora a sombra de baixo, meu amor, não sei. Mas eu acho, gente, que eu vou fazer um esfumado marrom pra não ficar, assim, muito tchan, né? E é porque... Deixa eu pegar a paleta aqui. E é porque, gente, eu tinha pensado em fazer... Eu tinha pensado em fazer aquela maquiagem que eu ensinei aqui pra vocês. Vermelha, viu? Mas é que, gente, a coragem não deixa eu fazer. E outra coisa, eu tô bebendo. Então não vai ficar boa, não, viu? E eu tô atrasada, tá, meu bem? Que olha só, 8 horas. Daqui a pouco meu pai me liga. Eu tô toda perdida aqui, já. Olha. Calma aí, gente. Deixa eu tirar só a marcação aqui da base. Gente, vocês estão ouvindo música, mas ele pode, eu tomara aqui não, porque tá alto, viu? Pense. Vou tomar mais um gole aqui, né, do meu vinho. Queria muito, gente, ter uma taça. Sugestões de presente, tá? Pra mim aí, que é a dica pra vocês aí, tá? Me darem taças que eu preciso. Vou vir com um pincel aqui da Macrylan, o R... Não, CR06, tá? Gente, nem mostrei a paleta, né? A minha gata tá meando de nu, tá tirando com a minha cara. Ó, vou usar essa paleta aqui da Belly Angel e eu vou pegar esse tom de marrom aqui, ó, que é o que eu mais uso, viu? E aí, eu vou esfumar por todo o meu olho, por toda a minha pálpebra. Tá, ó? Então, ó, venho aplicando primeiro aqui. Ui! Gente, encher o pincel no meu olho. Ó, venho aplicando por toda a minha pálpebra essa cor, tá? Vai ser, gente, só essa cor mesmo e o glitter, tá? Vai ser um olho mais simples mesmo. Amigas, apliquei, ó, o marrom por toda a minha pálpebra. Agora eu vou dar uma limpadinha no meu pincel, tá? Nesse mesmo pincel, ó. Vou limpar aqui nessa toalhinha. E aí, gente, vou tomar mais um gole, tá? Ó. E aí, migas, ó, com o pincel limpo, eu venho fazendo movimentos de vai e vem e movimentos circulares, ó, pra esfumar essa sombra marrom, tá? Pra esfumar toda essa sombra marrom e não ficar marcado aqui. gente, eu quero ver se eu vou conseguir colar os filhos, só isso. Eu sou fraca pra bebida, gente, vocês não têm noção. Muito, muito mesmo, sabe? Mas eu era tanto, gente, agora eu tô mais ou menos. Eu era tão fraca pra bebida, gente, que eu não aguentava nem misturar. Tipo, uma hora tá tomando o vinho, daqui a pouco tá tomando o pódio com o energético, daqui a pouco tá tomando outra coisa, espanhola, misturando tudo, sabe? Mas agora tá melhorando. Gente, ó, minha princesa aqui veio me ver. Fala, oi! Oi! Ó, gente, aqui, ó, criança, como que é, né? Tá com machucado no meio da testa. Né, Dona Lice? Faz a vozinha, né, gente? Vai lá, que a mãe terminar de gravar, tá? Vou usar essa paleta aqui. Deixa eu tomar mais um gole aqui. Não, só não pode começar a rir. Naira, só não pode começar a rir, pelo amor de Deus, senão mostra que você tá, né, mais pra lá do que pra cá. Né, porque bêbado gosta de rir, né, que é uma beleza. Então não ria, querida. Vamos continuar o vídeo. Bom, gente, então eu vou tomar mais um gole aqui, né, que cada passo é um gole. Então, linda, então deixa eu colocar o negócio aqui. Nossa, gente, deu um tibungo, caiu vinho na minha cara. Misericórdia. Não pode rir, né, gente? Não pode. Ó, vou vir com a minha paleta da Aludurana, que eu amo, gente. Sério, se vocês querem uma paleta de glitter, bom, tá? Não que seja aquele glitter que é só em cima e embaixo é o gel. Aquele glitter que não craquela no olho, tá? Se vocês querem uma paleta boa, investir em uma paleta boa de glitter, investe na Esquião. Porque ela é muito, muito boa. Gente, vocês não tem noção. Sério, ela não craquela no olho, sabe? Tem uns glitters que a gente aplica e fica craquelando por cima da sombra, né? Tem glitter que é horrível, que não gruda, tem glitter que é só por cima, embaixo é só o gel. Esse daqui não, esse é muito, muito bom, indico pra vocês. Tem resenha aqui no canal usando, tá? Depois vocês vão uma olhadinha também. Muito boa, gente, indico muito. e sem contar que tem várias tonalidades e glitter, né, gente? Roxo, vermelho, esse daqui, ó, que é tipo futa cor, tem vários tons de prata, vários tons de dourado, rosa, marrom, muito, muito bom. Bom, amigazinha, eu também não gosto. Não sei, eu vou falar de novo. Eu tô cantando, mas eu espero que vocês não estejam escutando a música, gente, porque se tiver música aqui, sério, gente, vai dar direito a autorais, então eu não vou nem poder postar esse vídeo. Então vocês pedem aí pra Deus pra não tá dando pra ouvir ainda. Ó, eu vou usar dourado, eu vou usar esse tonzinho aqui, que é um tonzinho de dourado mais clarinho, sabe? E aí eu vou aplicar onde? Só no começo do meu olho, tá? Eu acho, né? A ideia é aplicar só no começo do olho, tá, meu amor? Então, ó, venho aqui, ó, dando batidinhas, gente, olha esse glitter! Coisa linda da minha vida todinha, gente, sério. Quer saber onde vende? Vende na loja da Bella Kill, tá? Procura no Instagram, loja Bella Kill, ou então no Google, que vocês vão achar, tá? Ela tem o Instagram também, e também tem a loja online, tá, gente? O site dela, que vocês vão encontrar lá, a paleta de glitter da Ludorana. Gente, sério, muito, muito boa, tá? Vale muito, muito a pena no investimento. Olha aquele olho que tava só com aquele esfumadinho marrom, zoadinho. Tá com esse glitter, gente, coisa mais linda, olha isso. Perfeição temos aqui. Gente, eu poderia fazer um delineado agora, poderia, mas eu não vou fazer, né, porque eu já tô mais pra lá do que pra cá. Então, se eu for tentar fazer um delineado aqui, não vai dar certo, tá bom? Então, eu vou só colar o glitter mesmo, eu vou colar, não, gente, eu vou passar essa, eu vou passar essa máscara aqui, de cílios, tá? da Ruby Rose. É a Trópico, gente, muito, muito boa. É aquela, gente, que é muito parecida com a máscara da Bruna Tavares, tá? Que aqui é o aplicador, é bem pequenininho, e é muito, muito bom, gente, pega bem na raiz, sabe? Então, eu vou tomar mais um gole, ó, gente, tá acabando. Minha sogra. Minha sogra aqui também. Ó, vou aplicar aqui, a máscara, né, pra receber os cílios. Gente, eu gosto de aplicar os cílios, ui, eu gosto de aplicar os cílios, ó, eu gosto de aplicar a máscara antes de colar os cílios. Por quê? Ah, gente, porque economiza mais os seus cílios, né? A gente sabe que os cílios, é, não pode ficar sujando tanto, assim, né? Os cílios, querendo ou não, é descartável, a gente que usa mais de uma vez, né? Eu uso tantos de vezes que o bichinho ia aguentar, gente, sério. Só paro quando eu vejo que o bichinho tá com a penga mesmo, que tá gritando por socorro, misericórdia de Jesus, sabe? Aí eu paro. Mas, assim, por isso que eu só deixo pra aplicar a máscara antes, porque senão, gente, assim, eu colo os cílios e aí depois venho aplicando a máscara e aí vai sujar o meu cílio de rímel, entendeu? Vai acabar desgastando ele, então eu não tenho dinheiro pra comprar cílios toda hora, né, meu amor? Então eu faço isso, tá? Eu aplico antes pra não sujar muito os meus cílios. E já peguei aqui a minha máscara, tá? Agora, os cílios que eu vou usar, gente, é esse daqui, ó, eu nunca usei, tá? Eu comprei um xinguering mesmo, um xinguering da vida, sabe? E da minha cidade eu paguei 8 reais nesses cílios aqui, ó, é o Mink 6D Hair e, gente, não é de pelo de Mink mesmo, tá? Não é não, tá, gente? Pra vocês vão ficar aí depois me criticando nos comentários. Não é pelo de Mink de verdade não, tá? É só aqui o nome mesmo que tá falando. E, ó, vou tirar aqui, eu já cortei, né? Porque se eu deixasse pra cortar agora, minha filha, eu ia cortar tudo errado. Então eu cortei antes de começar essa bebedeira aqui. Ih, gente, olha só como que ele é bonito. Ele é compridinho no final e vem, fica curtinho na frente, coisa mais linda. E eu vou usar a cola da Macrylan, que eu sempre uso e indico pra vocês. É uma cola baratinha e boa pra caramba, gente, sério. Eu sempre usei ela, desde quando eu comecei a me maquiar, eu sempre usei essa cola, tá? Nossa, gente, um pouco ruim, mas ignora, tá? Eu tô pensando aqui, tô lembrando aqui dos meus irmãos, que vai ir uma irmã minha e um irmão meu, né? Na casa do meu pai também. E aí, eu fiquei falando pra eles o tempo todo que eu ia chegar às 7h30. E já é 8h17. E eu tô o quê? Passando maquiagem e bebendo. Olha só que maravilha. Mas eu já tô acabando, né, gente? Isso não importa. Ó, passei a cola aqui, tá? Meus cílios. Vou deixar o bichinho secar um pouco. E o que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou passar um pouquinho de cola aqui no comecinho do meu olho. Ó, bem aqui, ó. no início mesmo, sabe, ó? Como se fosse um delineado. Misericórdia, até grudou mais pra lá. Passei mais do que era pra passar, mas tá bom, né? Ó, tá vendo onde tá branco é onde eu passei a cola, eu ia falar gris. A cola, tá? E aí, gente, o que que ajuda isso aqui? Ah, o seu cílio grudar melhor, né? Seu cílio não vai sair nem com resabrava, nem com resabrava, no caso, né? Então, ó, eu vou deixar secar aqui e secar o meu cílio também. Aí, enquanto o meu cílio seca, eu já vou vir com batom, tá? O batom que eu escolhi usar, gente, é esse daqui da Nina Secrets, tá? É na cor Rosé Gardênia. Gente, eu ia usar um batom vermelho. Eu queria muito usar um batom vermelho, na verdade. Inclusive, eu tô em dúvida. Não sei. Eu separei ele eu tenho aqui também alguns batons vermelhos, mas se eu fosse usar, eu ia usar o da Isamantini. Deixa eu só achar aqui, gente, porque eu não jogo a caixa fora. Então, pra saber, assim, qual que é o batom, eu tenho que, né, tirar da caixinha. Ó, achei aqui. É esse daqui, ó, da Isamantini, pra quem não sabe, é o meu youtuber favorito da vida. Essa daqui é a cor... Ai, gente, cadê? É a cor Mimo, tá? E aí, o que vocês acham? Batom nude, com essa maquiagem que combina, ou batom vermelho? Eu queria muito aplicar o batom vermelho, gente, sério. Ainda mais que o olho não tá tão pesado, então daria super pra aplicar um batom vermelho, né? Só que eu não sei, gente, depois fica saindo daqui, fica zoado, sabe? Não sei. Mas eu acho que eu vou aplicar o vermelho. Qualquer coisa, eu levo outro pra casa do meu pai e aplico lá. Ó, vou aplicar o Mimo, então, da Isamantini, tá? O batom vermelho, deixa eu tomar mais um gole, né? Cada passo é um gole, né, minha filha? Olha, gente, eu achei que eu não ia conseguir beber o copo todo, porque o copo é grande, né? Mas até que deu. Ó, vou aplicar o batom aqui e espero que dê certo. Ai, gente, eu acho que eu vou aplicar o nude mesmo. Porque se Sam, eu já aplico o batom escuro, igual a minha bunda, imagine o batom nude. Bom, imagine o batom vermelho. então eu vou aplicar o nude mesmo pra não não errar. Ó. Ah, não, gente, mas vai ficar muito apagado. Nossa, o que eu faço na minha vida? Eu acho que eu vou aplicar o batom tem um pelo aqui, gente. Eu acho que eu vou aplicar o batom da Bruna Tavares. Olha, amigas, eu vou aplicar o batom da Bruna Tavares que ele é mais escurinho do que o da Nina, tá? O da Nina tá muito claro. ó, o batom da Bruna é um pouco mais escurinho. Essa daqui é a cor Samara, tá? Então eu vou aplicar ele, ó. Tá vendo? Ele é um pouquinho mais escuro. Esse batom, gente, é tudo de bom, sério. Esse é o meu primeiro e único batom da Bruna Tavares. Que, inclusive, eu ganhei da minha amiga Elaine. Eu ganhei ele da minha amiga Elaine, tá? A que eu falei no começo do vídeo aí que me deu a ideia do vídeo, tá? A minha amiga Elaine está aqui, ó. Ela me deu esse batom, gente, da Bruna. Ele é muito, muito lindo mesmo. Ele é mate. E fica a coisa mais linda do mundo na boca. Eu uso muito ele, gente, sério. Quando ele acabar, eu vou ter que comprar outro desse tom. Porque eu uso muito ele, sério. Quando eu vou usar um batom nude, o primeiro que eu pego é ele. Porque eu sei, tenho certeza que ele vai ficar bonito. Então eu não escolho outro, eu pego ele. Ele é a coisa mais linda, ó. Eu achei que a minha boca estava um pouco apagada, gente, mas tudo bem, né? Ó, agora eu vou colar os cílios. Eu vou colar os cílios, gente, e já volto, tá? Porque senão não vai dar certo eu colar os cílios aqui junto com vocês, que, né, eu tô mais pra lá do que pra cá. E como os cílios é mais um passo, vou beber mais um agora. Já volto, gente. Eu vou colar os cílios e já volto. Pronto, amigas. Colei os cílios postiços, tá? Agora, gente, eu vou só aplicar uma máscara de cílios aqui embaixo que eu já tava esquecendo, na verdade. Eu já achei que eu tava pronta. Vou só aplicar, ó, uma máscara de cílios aqui abaixo. A mesma máscara que eu usei, tá? Só um pouquinho, gente. Só pra dizer que eu não passei nada ali embaixo, sabe? Ó. Tô pronta. Tá, gente? Eu vou assim com o cabelo solto mesmo, tá? Não vou fazer nada nele, não. Vou com ele assim mesmo. É, coloquei um colarzinho aqui, gente, que eu comprei hoje esse colar. Comprei... Gente, o que é isso? Comprei hoje, gente, esse colar. Tá emboladinho aqui, a cruzinha. Olha, a coisinha mais fofa, gente. Paguei 10 reais, né? muito barato. Ó. Tá embolada cruz, gente. Depois eu arrumo que agora... Misericórdia, eu tô indo hoje, Maria. Vou conseguir coisar esse negócio aqui, não. Ó, mas é assim, ele é 3, ó. É uma choker, é tudo junto. É uma choker, ó, mais apertadinha com cruzinhas, tá vendo? Aí tem mais essa aqui no meio, ó, com uma pedrinha. E essa parte de baixo aqui, que é a última, né? Com escrito ferro. Deixa eu virar assim pra vocês conseguirem ver. Ferro, tá vendo? Achei super bonitinho, porque eu tô de decote, então fica aquele colar que tá aqui embaixo, eu sei que é super fofo. E já vou mostrar pra vocês o meu look, tá? Meu look, gente, é esse body que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, eu acho. Eu gravei o vídeo de comprinhas, não sei se já foi ao ar, mas vai. Ó, mostrei pra vocês no vídeo esse body que eu comprei pra passar o Natal, tá? Super bonitinho, né, gente? Esse body branco, e como vocês já podem ver aqui, ó, essa saia vermelha, que eu achei super bonita. Na verdade, é um short saia, tá? Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar melhor pra vocês. Ignorem a bagunça, tá? Se vocês estiverem vendo no espelho. Mas, ó, a saia, ela é assim, tá? É um short saia, ó. Ó. É um short saia, tá vendo? É short atrás, ó, como vocês podem ver. E... Saia na frente. Achei que ficou super bonitinho, ó. Deixa eu abaixar um pouco, a pessoa é alta. Achei que ficou bonito. E vocês, gente? O que vocês acharam dessa maquiagem? Ah, eu amei, gente. Ficou bonitinho. Nada forçado demais, tipo, muito tchan, né? Ficou bonitinho. Bom, amigas, então esse foi o vídeo, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô, gente, super atrasada. Ó, já é 8h32, tá? Eu só tô uma hora atrasada. E... Mas eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês, tá? Eu achei muito legal a ideia do vídeo quando a minha amiga falou. E eu tô muito atrasada, mas eu corri pra gravar pra vocês, tá? Gente, olha o tanto que sobrou no copo. Vou até tomar, né, bichinho que tá triste aqui no fundo do copo, né? Tá ótimo, a gente já deu pra dar uma animada, né? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um feliz Natal pra vocês. Eu sei que vocês já vão assistir esse vídeo depois do Natal, né? Claro, eu vou postar só depois. Mas muitas felicidades pra vocês. É o que eu desejo, tá? Desejo também um 2021 melhor que esse que a gente passou. Cheio de coisas boas, realizações, né? E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam aqui embaixo e ativem o sininho pra assim que eu postar um vídeo novo por aqui você receber câmera mão. Deixa bastante like também pra ajudar na divulgação do vídeo e no crescimento do canal e me siga também lá no Instagram que vai estar passando aqui na telinha, tá bom? Então foi isso, amigas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!